Agora é que eu vou andar Com o meu amor em passeio Com o meu amor em passeio Com o meu bem a passear Vai de centro ao centro ao meio Agora é que eu vou andar Agora é que eu vou cantar Viva o meu atrevimento Quem não me quiser ouvir Bota os ouvidos ao vento Vai de centro ao centro ao centro Vai de centro ao centro ao meio Agora é que eu vou andar Com o meu amor em passeio Com o meu amor em passeio Com o meu bem a passear Vai de centro ao centro ao meio Agora é que eu vou andar Por bem cantar mal não digas Dos que a voz aqui levantam Pois os cantam o que sabem E outros sabem o que cantam Vai de centro ao centro ao centro Vai de centro ao centro ao meio Agora é que eu vou andar Com o meu amor em passeio Com o meu amor em passeio Com o meu bem a passear Vai de centro ao centro ao meio Agora é que eu vou andar Boa noite Vamos lá, onde é que está alto o gosto Que as mãos virem lá Vá lá, tudo, vai Vamos lá que é ser, vai Vá que a festa é vossa É que eles estão muito bons Fala, desde lá Todos que as mãos virem lá Fala, todos E quando acha que o meu olhar Foi umрам Foi umрам Foi um grande Foi um alívio O Política, venha a Geneva! O Política, venha a Geneva! O Política, venha a Geneva! O teu amor, ai, 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 que vai pra dela! O teu amor, ai, 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 que vai pra guerra! Se o vai pra quem? Deixa eu ir! Se o vai pra quem? Deixa eu ir! Eu levo pra jova, ai, 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 eu só na vi! Eu levo pra jova, ai, 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 eu só na vi! Eu levo pra jove, ai, 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 ai... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL